Já está funcionando o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde para a Copa do Mundo. Quem vai falar sobre o assunto é a técnica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Marilina Bersini. Bom, como será o funcionamento deste centro? Bom dia. Bom dia. Então, em função da Copa do Mundo, que a gente está recebendo muitos visitantes, tanto nacionais como internacionais, são estimados em número de 100 mil pessoas a mais aqui no Estado. Então, isso pode trazer riscos para a saúde da população residente, trazendo doenças que nós não temos no nosso meio. E, por outro lado, também temos que garantir a segurança sanitária dessas pessoas, o atendimento, tanto das emergências como garantir a alimentação saudável, a hospedagem tranquila. Em função disso, tanto a Secretaria Estadual da Saúde como as Secretarias Municipais de Saúde, principalmente Porto Alegre e Viamão. Viamão está sediando a seleção do Equador. Então, nós estamos fazendo um trabalho de preparação que já vem há mais de dois anos, desde 2011, na verdade. E agora está culminando a ativação desse centro integrado de operações conjuntas da saúde, que congrega tanto a área da assistência como a da vigilância de forma permanente, durante 30 dias, né, desde, aliás, antes até de 5 de junho a 25 de julho, para monitorar todos os eventos de saúde pública que possam estar acontecendo com essa população que está chegando aqui no Estado e tomar uma decisão, né, tomar as decisões necessárias para controlar o problema, seja qual problema for, né, tanto da área da sanitária, como do atendimento, como da vigilância. Como foi o preparo das secretarias para a concretização deste centro? É, então, tem havido reuniões, tanto no nível nacional como aqui no Estado, porque é uma operação complexa, né, são vários segmentos da saúde que tem que se entender, se entrosar e se organizar. Isso a gente tem conseguido, o Rio Grande do Sul tem sido citado como exemplo de organização, é um trabalho já de 3 anos que veio a se intensificar em 2014. Este centro, ele vai atender, então, toda a população do Estado e os estrangeiros. Exatamente, nós não podemos descuidar da nossa população, continua acontecendo os problemas, né, doenças, surtos, problemas de acidentes, enfim, todos os problemas do dia a dia e acrescido a essa carga um pouquinho maior de no mínimo 100 mil pessoas entre quem vai assistir o jogo, jogadores, seleções, pessoal da FIFA e também acompanhantes, né, desse povo todo. Então, é necessário ter uma preparação maior para prevenir, né, nós queremos sempre prevenir os problemas e se eles acontecem, a gente está preparado para responder e controlar o problema. Como será o atendimento do centro horário, local, enfim? É, o centro, o centro estadual está sediado no Centro Estadual de Vigilância e Saúde, que é uma estrutura do Estado e vão estar trabalhando em regime de plantão representantes das várias áreas, assistência, laboratório, vigilância, comunicação social e outros que são importantes e também junto com os municípios envolvidos, né, e nós estamos também em rede com o interior, porque a população turística, ela não para em Porto Alegre, né, ela vem assistir o jogo e vai para a serra, vai para outros locais e também, nesses locais, também tem que ter atendimento, assistência. Bom, e após a Copa do Mundo, que é um grande evento, o centro, ele vai funcionar em outros grandes eventos que o Estado pode receber? Exatamente, está sendo um trabalho de, vamos dizer, sistematização, porque a gente tem feito atividades em outros eventos de massa, Expo Inter, Fena Doce, Festa da Uva, né, o Estado tem uma série de eventos que tem essa característica de atrair turistas, mas como a Copa do Mundo realmente é o top de linha, né, esse evento Copa é o top de linha, isso vai nos trazer bastante experiência para outros momentos, exatamente. de testar estruturas, testar fluxos, protocolos, né, que já estão trabalhados, mas ainda nem estão testados assim. Então, isso, esse momento de Copa, esses 30 dias, vai nos trazer muita experiência, com certeza vamos estar muito mais preparados nos outros eventos que temos no futuro.